BEIJO APIMENTADO! Moura, promoções, apresentação Forró, beijo apimentado Forró, beijo apimentado Forró, beijo apimentado Moura, promoções, apresentação Moura, promoções, apresentação Zizão, que me dándo que as mortes Coração Moura, promoções, apresentação Coração Moura! 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 Fui, boi Então é isso que eu vou dar um sorriso E não tem nada de ver Tem que se enlareçar Tem que se enlarelar E se afirmar E se o povo vai citar Alô, correio, vovô Só não se enlarece É mesmo a direita, tá ouvindo É mesmo a direita, tá ouvindo É mesmo a direita, tá ouvindo É mesmo a direita, é mesmo a direita É mesmo a direita, tá ouvindo 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 Vem, bota dessa A novinha vem A velha vem, pra vem Todo mundo tá gostando Vem, vamos te passar Vem, 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 vem Deixa o que vem, vem, vem A novinha vem A novinha vem, pra vem Todo mundo tá gostando Vem, vamos te passar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Veja o que vem, tá ouvindo Deixa o corpo passar Vamos, gente Fica feliz, não vem, não Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Já veja o que vem, tá ouvindo Já me sou Vem, passa, dança Vem, olha quem não dá Se não lança Sem bom, os prolxinham Não não beijam Tem um texto O coração O o palco não Vem, vai, gente Vem, Field Coração Vem, todo mundo tá gostando Vem, vem, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Lama, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Todo mundo tá gostando Vem você também Vem você falar Veja o que é errado Deixa o povo fazer Só que o coração inteiro joga a mão pra cima Vem você também Vem você também